Ligo de Sergipe versus Marco de Crisópolis. Jogo válido pela segunda fase do torneio de ponta aqui em Jeremuába. Jeremuába aí. Talo ele, meu parceiro. Abraça aí, meu parceiro. Vamos juntos. Tocando ele. Tocando ele. Esse é o paladar. É? Olha a rua lá no fundo, bicho. Aí, Willian, você realiza o seu sonho, galera. O próximo dessa vez, eu a gente lá. Seu gravado lá atrapalhou pra mesa. Faz o jogo aqui embaixo na mesa pegando bem, dá pra gravar. Tocando ele. Tocando ele. Tocando ele. Tocando ele. R$ 8. R$ 8. R$ 8. R$ 8. Passou de deixar o Tico vivo. Esse daí deixou o Tico vivo. Acho que não ainda. Tico vivo. Tico vivo. Estou tentando achar um ângulo aqui porque o melhor ângulo tem uma luz atrapalhando ali. Mas ainda acho que seja o melhor, vou deixar lá mesmo. Menino de ruim para o jogo. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele tem que matar os 5, conseguiu. Tem que matar os 10 para poder ganhar. E conseguiu. Vence pico. E conseguiu ir buscar, né? Sai levando desvantagem imensa e conseguiu ir buscar. Não tem jogo ganho, né, mano? Não tem jogo ganho. O jogo tem 10 de castigar. Você tem achando de acabar. Não acaba, o jogo castiga mesmo. Não tem jogo ganho. E eu dou o jogo. O jogo é pra さ. E você vai ficar lá. Não tem jogo. Não tem jogo. E eu vou pagar da facilidade. Obrigado. Obrigado. A bola abriu o dedo da tabela e o moleque tá botando pra dentro. A chapa não é água. Que bola na estilingada. A bola é muito forte da tabela, muito difícil de matar a senhora. Vai jogar. Vai jogar. Já um. Vai jogar. 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 Vamos lá. Ótima bola. Isso aí, galera. Vamos pôr desempate. Vamos pôr desempate. Jogo empatado. Um para a marca, um para a tica. Vamos pôr desempate. Vamos pôr desempate. Vamos pôr desempate. Mais um ano de tarde do que nunca, né? Nunca é tarde para quem está vivo. Com certeza. Beleza. Crisópolis. Está matando demais. Eu vou fazer sete meses Sunday. Foi uma bola latindo. Pode fundir pra lá. Vai sair. Aí. Vai fazer sete meses que não teve uma bola. Eu vou um agora, vou falar. Vamos lá, vamos lá. Aplausos O tempo passava e passava mesmo Vamos saber neste tanto, né? Tem que estar tentando correr atrás do trejuízo, né? Tentou abrir a bala azul Aplausos Se a bola 15 cai Como não caiu Aplausos 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 O que é esse campeão? 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 Encamou uma armadilha e deu certo. Tentou a bola à boca, o Marco não conseguiu acertar a defesa. O Zeno é a conferência dos pontos, galera. Como foi o contágio aí? 59 do tiro. Pico tá pela série. E o Marco não matou as duas, hein? É, dois aqui é a bola à boca. Eu vou fazer contágio. Os dois voltaram a sério para o contágio. Todos, quando ela senta, não vai dançar. Aí não tá a bola à boca. Agora não. O Marco não entende o que ele tem que fazer. O que eu sei é que ele defendeu muito mal. Ele acabou dando a partida a Tico do Sergipe. Tico do Sergipe, as duas partidas venceu. Teve que correr atrás do resultado. E conseguiu vencer de virada. De virada não, galera, desculpa. Ele venceu a primeira partida, perdeu a segunda e venceu a terceira. Colacado 2x1. Tico tá na terceira fase. Galera, deixe seu like no vídeo, hein? Estou contando com o like de vocês. Abraço.